Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Eu tenho muito orgulho de ter estudado no Bradesco, é uma puta escola. E aí você lembrou do professor quando você começou a fazer os vídeos? Puta, ele foi um professor que me incentivava, a gente ainda tinha contato no Facebook, a gente trocava ideia ainda. Mas você já tinha o YouTube então? Não, eu tenho contato com ele há muito tempo, né? Sempre mantive o contato com ele, mesmo depois de terminar, de sair da escola, de me formar. E aí comecei a fazer os vídeos, aí um dia eu fiz o meu primeiro vídeo de história, que foi o vídeo sobre o Hitler. E aí ele mandou uma mensagem, na época a gente tinha consultado uma historiadora que um amigo meu indicou. E aí ele falou, pô, vi o vídeo do Hitler, achei do caralho, o que você fez, legal, você tá explicando história de um jeito mais simples, uma linguagem simples. Aí eu falei, Caio, você não, pô, estão precisando de um historiador fixo no canal, alguém pra ser nosso consultor, pra ajudar a escrever também o roteiro. Porque, meu, história, nossa, é um negócio complicado, difícil, complicado, às vezes tem atrito até entre historiadores, com ponto de vista, é uma coisa louca. Mas aí, hoje em dia, ele tá, trabalha com a gente, a gente tem o Univaldo também, um outro historiador consultor também, jornalista, que nos ajuda também. É um time bem legal, e eu acho que esse vídeo, por exemplo, da guerra aí, é um vídeo que a gente teve um trabalho. É isso que eu ia perguntar, quanto tempo, assim, de estudo pra você fazer esse vídeo? Nossa, esse eu tô vendo você falar, tem, tipo, eles já estão há 30 e poucos dias em guerra, né? É muito louco, porque a gente começou a fazer o vídeo, tipo assim, logo que o Putin anunciou que ia, de fato, invadir. Quando ele invadiu, né? Cruzou a fronteira e invadiu. E aí, só que assim, meu, aí todo mundo começa a falar sobre o assunto. E aí vem aquela vontade, vocês são da internet, vocês sabem, de estar no meio do furacão do hype, quando o assunto está sendo muito comentado, o que faz total diferença nas visualizações. Total. Não, e também você saber que o seu conteúdo é sério, que você vai realmente passar uma informação, porque você vê um monte de gente falando também, mas abobrinha. Mas eu já cometi esse erro, eu mesmo já cometi esse erro, de querer ruxar, tipo, apressar demais um vídeo, por causa do assunto que está no momento, está sendo falado, está nas notícias, está todo mundo falando, e faz diferença, pra caralho. É a diferença entre um milhão e seis milhões de visualizações, mesmo. Então, é claro que isso é uma coisa que, assim, seduz, porra. Muita gente vai ver o vídeo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho responsabilidade, como eu falei, já cometi esse erro antes de querer apressar, me arrependi, ficou faltando. E aí a gente foi fazendo o vídeo, aí passava uma semana, putz, aconteceu tal coisa nova. Mudou tudo. Altera tal coisa, aí passa uma semana, putz, aconteceu tal coisa, muda de novo. Aí, depois da terceira semana, a gente falou, meu, vamos mudar, não é mais sobre algo que está acontecendo, vamos tentar fazer um vídeo atemporal, explicar mais sobre a origem do conflito, o que causou, então, entender toda a treta com a OTAN, e por que que o Putin e a OTAN são tretados desde a queda da União Soviética e o caramba. Então, explicar todo esse background acabou virando a espinha dorsal do vídeo. E aí acho que ficou mais interessante ficar temporal. Aí a galera pode cair no vídeo, tipo assim, tem sobre o que está acontecendo agora, tem um pouquinho explicando até mesmo da ofensiva do Putin. O Putin, a gente explica como ele foi entrando na Ucrânia, nos lugares que ele foi atacando, um pouco sobre corredores... A estratégia. A estratégia, os corredores humanitários que estão sendo feitos, as tentativas de negociação, o que está rolando, tudo isso a gente explica também. Ai, ótimo. Então vai ser legal, deu quase uma hora de vídeo. E você acha que vai ter parte 2 desse assunto? Nossa, isso... Porque é uma coisa que não acaba nunca, né? Eu acho que já está mudando a geopolítica no mundo, né? Eu acho que esse negócio é muito sério, é o maior conflito desde o fim da Guerra Fria, né? Cadê o Skull Beats? Eu ia falar chá, né, amiga? Que chá? A água é esse aqui, ó. E o Skull Beats? Que está cheia. Tem mais? Quer? Acabou? Tem mais? Tem mais. Inclusive, tem a foto aqui, você quer? Ah, saiu? Saiu. Você está brincando. Que foto, gente? É a foto que a gente... Ah, nossa. Caraca. Ô, Tata, que foto, Tata? Gente, eu fiquei assim, o que vocês estão falando? Gente, é que... Chegou aí? A gente está esperando essa foto faz um tempo. Eu quero postar a foto. Não é só eu. É que a Pamela está postando para nós, né? Ah, é verdade. Eu não tenho a Pamela. Então. Nós tem. Vocês têm a Pamela. Eu vou... Acabou, ficou bom. Calma aí. Você já pegou? Já peguei no AirDrop. Foi você que mandou? Aqui, ó. Falou. Ah, ficou mara. Gostei, gostou? Você quer um tempinho para postar? Incrível. Então, vocês vão ter que enrolar, porque como eu já expliquei aqui para vocês... Posta, posta. Vai. Se eu estou fazendo algo enquanto eu converso, não sai nada direito. Nada. Então, eu acho que ele tem... Ele é dislexo? Eu acho que você vai pegar agora o link. Eu sou dislexo. Nenhum médico diagnosticou isso em mim. Pega o link, abre a foto lá no... Tem déficit. Déficit de atenção? É. Definitivamente eu devo ter. Mas também nunca diagnosticado. Eu não queria falar déficit. Déficit. Déficit de atenção? Déficit. Déficit de atenção? Déficit de atenção? Mas vídeo de uma hora é o mínimo ali no seu canal, porque tem vários conteúdos que tem esse tempo, não é? É, os vídeos longos... É bizarro, porque os vídeos longos são os que fazem mais sucesso no canal. Eu fiz um do Tesla, contando a história do Tesla recentemente, faz uns seis meses que eu fiz esse vídeo. Já está quase dez milhões de visualizações. A galera ama os vídeos longos. E o YouTube, a plataforma, divulga, entrega legal os vídeos longos. A retenção é valiosa pro YouTube. Nossa, mas o... Eu acho que assim, seu canal, você fala de assuntos realmente que... Às vezes quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, eu quero um conteúdo... Jura? Leve de ver, que você assiste, você nem vê que passou todo o tempo, sabe? Eu sempre vou lá procurar. Obrigado. Pô, isso é o melhor elogio que eu posso receber. Eu não quero ficar chato, eu quero que fique realmente... Eu junto muito entretenimento com a educação. Porque eu acho que é isso. A molecada hoje em dia... Bota tudo, né? Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clica no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí